DGABC TV, oferecimento Hospital Assunção. Ídolos palmeirenses reunidos, torcedores palmeirenses reunidos, enfim, Palmeiras sempre festejando, quem deve, né, os ídolos? É, nem sempre foi assim, né, eu acho que isso se deve aos títulos conquistados, ao respeito que esse torcedor tem pra com a gente agora, né, e isso faz com que um momento como esse, tão importante, a gente possa estar festejando junto, e a gente espera que daqui a alguns dias a gente possa estar festejando aí o título da Copa do Brasil. Justamente isso que eu ia perguntar, o Palmeiras tem uma semana decisiva, o que dá pra prever de Palmeiras e Santos? Jogo difícil, como sempre, é, esperar com que o Palmeiras traga a decisão pra dentro da sua casa, no sentido de que ter que jogar de igual pra igual, ou seja, não tomar gol lá, né, isso seria importante para o Palmeiras, fazer com que ele possa decidir de frente à sua torcida, de frente ao seu estádio, e que seja o primeiro a dar a volta olímpica num, num campo tão bonito, né, que não venha ninguém dar a volta olímpica que não seja o Palmeiras. Música Música Música